E aí galera do canal firmeza firmeza com vocês então galera tô trazendo aqui mais um vídeo de gastando dinheiro ou melhor mais um vídeo aqui de unboxing que eu trago para vocês hoje e agora galera eu trago um vídeo sobre a Lizzie Tape exatamente aí você me pergunta o que que é a Lizzie Tape a Lizzie Tape galera nada mais é que uma ventosa que utiliza nanotecnologia no lugar de adesivo galera exatamente uma ventosa que você cola no seu smartphone tá tem também tem também para tablets que você cola no seu smartphone atrás dele e você pode colocá-lo aí em alguma superfície lisa e eu vou trazer um unboxing aqui para vocês dela e depois vou tá fazendo vou tá aplicando aí no meu Moto G de segunda geração pessoal aí tem falado aí que não serve para o Moto G porque o Moto G ele é curvo atrás tá isso aqui a gente vai ver agora se funciona ou não então vamos aqui abrindo lembrando a vocês aí que eu paguei nesse produto 28 reais tá tem também para tablet para tablet para tablet aí custa 37 reais esse é um produto galera deixa eu abrir aqui deixa eu ver se tem tem mais nada esse esse produto galera é um produto que você pode usá-lo indeterminadamente tá porque porque ele não utiliza cola galera ele utiliza nanotecnologia são ventosas com de nanotecnologia então você pode usar quantas vezes você quiser caso ela surge com um paninho limpo umedecido você pode limpar então como você aplica o ideal é você aplicar no seu smartphone aí ele limpo tá se aplicar atrás dele limpo e seco também se quando você colocar procura colocar em superfícies lisa vidros espelhos e espelhos é azulejos tá não parede tipo de locais aí que não seja uma superfície lisa que não vai se adaptar legal aí no seu produto então vamos abrir aqui ó eu comprei esse produto na realidade no dia dia três eu fiz a compra fiz por boleto bancário mercado pago eles aceitam uma cartão de crédito tudo para paguei consultor pago lá no site dia 4 do 12 chegou para mim hoje aí dia 8 do 12 tá então foi bem rápido lembrando que o produto também ele veio de remetente veio de curitiba galera ó pode ver o nome dele é isso aí curitiba esse produto vem um código de rastreio também vocês podem ficar tranquilo que chega legal aí a sua casa então ela vem nesse formato aqui galera ó devendo formato de lagarto tá ela é assim ó ela tem um uma superfície aqui de um papel que a gente vai retirar e aqui também tem outro plástico para a gente tá fixando nosso smartphone aí numa superfície lisa aí então já falei demais a respeito dela eu vou mostrar para vocês aqui o encarte antes disso mostrar a caixinha para vocês aí ó ele ele mostra aqui como você utilizar modo de aplicação tem tudo informando aqui se você tiver dúvida prático eficaz e seguro utiliza no tecnologia ao invés de adesivo tablet e celular tá seu modelo para celular ele só tem esse modelo desse bichinho aqui ó nesse esse lagarto aqui então vou pegar o meu motor g aí a gente tá vendo e a gente tá aplicando aí no smartphone e na sequência aí vou mostrar alguns exemplos de como você aplica aí no seu dia a dia esse essa nanotecnologia essa essa ventosa aqui de nanotecnologia a lisa e tape galera então vamos aí aplicar nosso motor de segunda geração e vamos para os exemplos vamos lá e aí galera voltando aqui para o meu motor g eu vou aplicar película nele eu vou aplicar na eu vou tirar essa capa aqui a gente vai tirar a prova se funciona vou aplicar nessa aqui que eu uso muito essa capa aqui lembrando que meu modelo é um motor de tv colores tá primeiro passa um pano úmido para a gente está limpando a superfície onde a gente vai vai tá aplicando pano seco para secar beleza agora vamos vamos aplicar aqui vamos ver de que maneira a gente aplica a gente não está influenciando aí na câmera dele e nem no flash acho que fica legal vamos lá não tem segredo a gente tira primeiro a parte branca tá galera se eu conseguir tirar é legal beleza a gente tira com cuidado um ponto e tem que ver com o resultado e aí ó beleza beleza tirou a gente vai aplicá-lo no nosso motor g tá tá a gente vai pegar uma agulha legal legal e aí ó ficou legal Beleza Então a gente aplicou já Ela no nosso Motogé, segunda geração Vamos tá Tirando Existe um plástico Nessa parte superior aqui Que a gente precisa Tá tirando também, beleza Tentar tirar aqui Ó galera Tomando cuidado pra gente Não danificar e nem rasgar Aqui a nossa Easy Tape Ok Colocamos o nosso Motogé Agora a gente vai aplicar Na superfície Eu vou mostrar pra vocês alguns vídeos Como você pode estar usando No seu dia a dia Então vamos para os exemplos galera Pra gente finalizar, vamos lá Aí galera Um exemplo típico Você pode estar usando O seu smartphone No banheiro No espelho do seu banheiro Você foi escovar a dentadura Foi lavar a mão Fazer algum tipo de coisa Você pode estar colocando no espelho O seu banheiro E utilizando as funções Do seu smartphone Tranquilamente, tá Sem problema algum Tá configurando aí Tá entrando na Nos seus e-mails Então a internet Sem problema nenhum aí O seu smartphone Sem perigo de cair Você pode ver que ele fica Bem firme aí Colado aí na superfície Liza o espelho Do seu smartphone Outra ideia bacana pessoal É você estar no seu banheiro Na tranquilidade E você quer assistir Um programa de TV Como o nosso Motorese de segunda geração Tem TV digital Você assistindo Um programa de TV aí Sentado no vaso Fazendo as suas necessidades Tranquilamente Assistindo uma TV aí Sem problema nenhum Com a anteninha Que ele fica fixo Não vai cair Você está fazendo as suas necessidades Tranquilamente E assiste a sua TV aí Sem incômodo nenhum Olha aí Esse exemplo aqui galera Estou na minha cozinha Para a mulherada de plantão aí Às vezes está cozinhando aí Um rango Até os Rapaz aí Cozinheiro Você vai entrar aqui Colado no azulejo Você vai entrar aqui Vamos ver um vídeo Na cozinha Tal Sem problema nenhum No capítulo aqui Do Smallville Olha Entendeu? Está aqui na sua cozinha Colado lá no azulejo Você pode estar assistindo aí O capítulo do Smallville Assistindo um filme Assistindo um vídeo no YouTube Para vocês verem como é que ele fica aí Sem problema nenhum Fixo Sem problema De cair aí Tranquilo Pode utilizar Pode usar o fluir na cozinha Nas funções do seu Smartphone Sem problema nenhum Galera No seu banheiro aí Você está querendo tomar sua ducha Pode tomar sua ducha Lembrando que o nosso motor Já é resistente a respinhos Então não vai Ter problema nenhum Pode ver a parte lisa do box Aí você vai entrar aqui No seu YouTube E vai continuar Aí os seus vídeos Só no YouTube Propaganda aí Sempre começa aí Sempre Olha galera Aqui no YouTube Vou até ligar o chuveiro Para você ver Primeiro chuveiro E aí você está tomando Sua ducha E assistindo o seu clipe Sem problema nenhum Entendeu? Olha galera Agora eu estou com o Moto G De primeira geração E vocês podem ver Vocês podem estar vendo aí Que ele também Funciona Perfeitamente No Moto G De primeira geração Tanto no segunda geração Que vocês viram aí Independente galera Se ele é curvo Ou não Olha Eu movimentando aqui Eu não consigo mexer O smartphone Olha Pode ver que ele funciona bem No Moto G De segunda geração E também No de Primeira geração Tá? Vocês podem ficar tranquilos aí Que ele vai funcionar Bem Em todos Os smartphones aí Desde o smartphone aí Acredito Que a partir do De 4 polegadas aí Para cima Deixa eu tirar Olha o quanto de página Que tinha aqui A partir do smartphone De 4 polegadas Para cima Ele vai funcionar Perfeitamente Você pode continuar aí As funções Do seu smartphone Sem problema Nenhum Tá galera? Vou fazer outro exemplo aqui Para o Moto G De primeira geração Eu vou tirar Vou tirar ele daqui Só para vocês verem Como é que ele É bem firme mesmo Ó Tá até ruim de tirar Peraí Ó Lembrando Que ele não usa cola Tá? É nanotecnologia Então você pode Estar guardando No seu bolso Você pode Estar deixando Na sua mochila Que ele não vai aderir Panos Não vai ficar ruim Com Com pelos Ele não vai perder A cola Lembrando que Para limpar É só passar Um paninho úmido Colar ele aqui De novo Ó Pessoal Fica só legal E Pronto Tá aí Mais uma dica Boa para vocês Aí Tá galera? Então é isso Que eu queria Estar passando Para vocês aí Deixe um like Aí no nosso vídeo Se você gostou Se te ajudou De alguma maneira Deixe um like No nosso vídeo Aí Se inscreva No nosso canal Se possível Compartilhe o nosso vídeo E até o próximo vídeo Trazendo mais novidades Para vocês aqui no canal Muito obrigado Por ter assistido até aqui E falou Tchau 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 Tchau